Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo comi... Esplana! 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 Bagulho é doido, meu mano, não quero ser rude Aê, meu mano, tá ligado, tu se luta Cê tá ligado que eu não quero ser rude Vem todo de vermelho, meu sachê de ketchup Eu não tenho medo de ligação Vai vendo no freestyle, tá ligado, meu mano, eu não dou pior Por quê? Aqui é QDL, tu se perde, aqui é de chup, martageado e gosta de maionese Eu sei, eu tô ligado nisso Vai vendo agora, tá ligado que eu ramo no compromisso Aí, eu chego tipo assim Isso é um bigode ou você fez oral, nenhum guaxinim Me fala o que tá nessa aí Vai vendo que eu rimo pesado que eu chego aqui só que no free Aí, meu mano, não persiste Só falo uma coisa, mano Barbeiro é justo Bagulho é sério e não improvisado Barbeiro come do infecibolado Barbeiro também precisa de dinheiro Barbeiro que eu faço freestyle e bombado é verdadeira Aí, meu mano, manda o free Cheio de tatuagem, tu tá parecendo até um gibi Salve o free Cheio de tatuagem, ei Aê, meu verso aqui é muita prosa Esse jubi aqui tá tatuando toda a história da tua derrota Na própria casa que você mora Independente, teu verso me incomoda Aí, você falou esse bagulho do guaxinim Se eu pulou, eu vou assim, tranquilinho Olha só parceiro, como aqui eu tenho até um ano E você com essa porra de piercing de emo Não falo nada parceiro, tá tranquilo Eu tenho uma, que já fica esquisito Aí, vou te dizer parceiro Se eu pulou aqui, meu parceiro, eu sou muito freestyleiro Muito freestyleiro e meu raciocínio é lento Não preciso da pedeira cheia pra mostrar o meu talento Só preciso da cultura viva da arte Não preciso falar dessas paradas que você fala Que com a mim não faz parte Não faz parte do rap real Só faz parte do rap ficção Aí, eu chego aqui na boa dicção E você não entende nada dessa imaginação Mas te cuideira Revisa! Olha só, namorado, vou até o fim Só que nessa sedição do lixo Tá ligado que eu vou assim, até embolando Não tem problema não, aqui no Rima não tá faltando Não tá faltando, vai melhorando a cada passo Não tem problema, minha guima te bota no compasso Eu acho que ela te manda até pro espaço Porque pra mim é apenas quando passa de cabaço Olha só, lá no blog também tem na ZN Não tem problema, aqui é o crime, não é o creme Tá falando muita merda, não consigo distinguir se você é Um bom MC, um bom MC que sabe fazer freestyle Mas eu acho que só sabe fazer pedeira cheia ali no baile Ai, parceiro, na moral, minha rima é minha esperança Por favor, pare de pedeira cheia e respeite as crianças Respeite as crianças presente na roda Porque cada verso e emoção é foda E minha dicção é a piada Eu acho que o talento eu te demonstro com o peso da palavra Derruba! 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 Seria bom estar o talento com o peso da palavra Só que seu flow tá mais embolado do que linha paza Ai, só pra entender na arte Ai, meu mano, cê sabe, essa é a fase E faz parte, oi faz parte É arte, meu mano, tá ligado Mas mesmo agora é que eu consigo ver se aqui que é improvisado Valeu, até que faz parte Ele, rapazes, eu te mato aqui no estilo pipa combate Cê tá ligado, tranquilão Te mato no pipa combate Devo falar, bota outra cagão Cê tá ligado, você cheira Bata a lua agora, tá ligado, mano, a rima é vigora Ai, olha até se eu proceder Eu vou respeitar as crianças sim Menos você Olha só, meu mano, vou falar pra tu respeito Seu papagaio, seu caixão, sua família Menos tu Senhoras e senhores Segunda batalha da morte E a parada é a seguinte Do clã do lado, Doug e do outro Decisão na mão de vocês Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Doug Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Doug Mais uma vez eu vou pedir Barulho para MC, Doug Barulho para MC, Doug Barulho para MC, Doug Barulho para MC, Doug Confirmação Quem faz barulho pra um não faz pro outro Barulho mão pro outro dessa vez Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Doug Barulho para quem gostou mais da rima do MC, Doug Barulho para quem gostou mais da rima do MC